Olá, olá, amiguinhos! Estamos aqui mais uma vez para o jogo de Disney do universo do Mickey e do Minnie. Se vejam-se que era a versão do espaço, que é esta mesmo. O nível fácil, o primeiro poupé. E o pateta já está a olhar para a lua. Mas vamos ter que chegar à lua para colocar ali uma bandeira. Agora já vamos ver o fato do espaço. Vamos comprar. Agora escolhemos os capacetes e a mochila. E vamos começar com o jogo. Temos que construir uma nave espacial. Então vamos ter que pôr três triângulos vermelhos em baixo. Com o bico voltado para cima. Já está. Agora dois triângulos azuis voltados para baixo. Sai bem, círculo. Dois triângulos azuis voltados para baixo. Já está. Agora dois quadrados, um de cada lado, por cima dos triângulos azuis. E por fim, um círculo no centro. E a parte de baixo da nave já está concluída. Agora, a parte de meio, já temos o retângulo de cada lado. Agora, duas bolas de cada lado, no meio. Dei círculo. Já está. Agora falta a parte de cima. Põe três quadrados vermelhos em baixo. Sai vir o retângulo. Ok. Agora vamos para o retângulo ao centro. O triângulo por cima. E temos a parte de cima da nave concluída. E já está a primeira parte da estrela. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Subscrevam. Põe um like aí no partilho com os vossos amigos. E até o próximo vídeo. Tchau.